A Zurich Seguros, em parceria com a Maxpara Assistências, realizou no dia 19 de agosto, na cidade de Campinas, um evento de lançamento de sua nova cobertura para seguro alto, chamada de Pequenos Reparos Premium. A iniciativa amplia de R$ 1.000 para até R$ 1.500 o valor da mão de obra coberta em caso de colisão e garante a troca do para-choque e seus itens complementares, diferenciais em relação à cobertura padrão para pequenos reparos já oferecida no produto. Uma criação da Zurich em parceria com a Maxpar, que traz aos corretores uma excelente novidade para oferecer aos seus segurados. Foi um produto criado a partir das reivindicações, das solicitações do corretor, mas também dos segurados. Então essa cobertura atende um segmento que antes então não era atendido, que é uma cobertura de Pequenos Reparos Premium, que traz um serviço completo para os nossos segurados no que tange à reparação dos seus veículos. Hoje é o lançamento do novo produto de lataria e pintura da Zurich Seguros. Um produto criado baseado nas várias e várias recomendações e dicas de vocês, corretores de seguros. Um produto mais completo, que abrange troca de peça, um limite de mão de obra ainda maior, mais robusto para atender aquele sinistro que ficou abaixo da franquia. Nós estamos extremamente lisonjeados com o lançamento da cobertura Pequenos Reparos Premium, que a Zurich está lançando em parceria com a Maxpar. É uma cobertura exclusiva da Zurich, que será vendida somente pelos nossos corretores por vários meses. E nós desejamos realmente que os corretores gostem dessa novidade, porque é uma novidade que vai fazer com que a receita das corretoras aumentem, mas mais do que isso, nós estaremos ofertando um produto de alta qualidade e que vai criar uma experiência muito favorável para os nossos clientes em comum. Na ocasião, os convidados, entre corretores e parceiros de negócios, elogiaram a iniciativa e a parceria entre a Zurich e a Maxpar e destacaram o quanto a novidade irá proporcionar mais conforto aos segurados e clientes. Vim aqui prestigiar esse lançamento dessa nova cobertura da Zurich, que é o Pequenos Reparos Premium. Acho que é uma cobertura almejada pelo mercado. E a Zurich agora com essa exclusividade oferecendo os corretores. A Zurich tem sido muito importante no nosso negócio, portfólio muito grande em produtos, soluções para nossos clientes. Então, tem sido uma parceira muito forte mesmo no nosso dia a dia. Isso é uma grande novidade e vai beneficiar muito o consumidor final. E nós somos muito parceiros da Zurich e somos o maior canal de distribuição dos produtos da companhia.